Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, no Zona de Perigo DayZ novamente Só que hoje estou junto de minha namorada, fala aí amor Oi! Ela está aqui do meu lado, beleza pessoal? Ela não está no PC dela, então estamos eu e ela aqui jogando neste personagem, no Leon Scott Kennedy E olha só que legal o sistema novo que tem aqui no servidor pessoal Eu já estou ligado que tem outros locais, só que eu só vi nesse daqui agora Eu tinha visto num fórum, se não me engano Mas só agora eu estou vendo dentro do jogo como é que ele funciona Como vocês puderam ver quando eu vim aqui para lutar o negócio Tive que clicar aqui primeiro para depois eu ver os itens que tem no chão Esses daqui são os itens que estão no chão Clicando duas vezes nele, eles vêm para o meu inventário Aqui fala quantos espaços que eu tenho, eu tenho 20 espaços e 10 estão sendo usados Aqui é a arma primária que eu tenho Eu posso escolher entre AK também, eu deixo equipar aqui AK eu acho Vamos ver como é que funciona Acho que está bugadão aqui, não dá certo isso Mas... Pois é Faz um barulho quando eu abro aqui o inventário Que loucura Parece ursinho Então pessoal, a gente está aqui na Grove Street O lobo ferido da puta está uivando, quer dizer que tem gente perto né Olha o pulo do macho man Estou ligado nisso Opa, mais um uivo Esse lobo está brabo Para vocês virem para cá, pessoas podem vir a pé Ou de veículo Ou simplesmente digitando barra CJ área Que nem eu vou fazer aqui agora E daí eu me dei TP para cá, olha só que loucura O jeito faz, você é capaz de zumbi é só fazer isso, viram? Aí está uma dica Opa É o player Pode, o objetivo desse jogo Bom, isso se o player morresse né Tá bom Então aí está um player que está brincando de zumbi também Ele não morre Vamos ver, não tenho nada de... tem aqui Só o que falta Ah, ele saiu do servidor O motivo chutado Ah, é um admin que ficou ele Ping alto Ping Ping Vamos entrar então aqui no... Num negócio super louco Uma base Embaixo da terra Olha só que trimo Nossa, que demais Aham, ó PST tem ali dentro Tem munição de arma aqui no chão também Vamos ver que arma aqui é Faz munição aqui Barulho delícia Civilian clothing Vamos ver que skin que é do civil aqui Ó Dropar item Esse barulho chato, porra Ursinho de pelúcia berrando Ó, aqui tem mais uma mochila Que eu já tenho essa mochila Munição de... De um 8, sei lá o que, sei lá o que E aquela arma que tinha antes Que quando eu equipei a cara sumiu a outra Tu viu que estranho Não sei se é um bug ou se você tá... Você tem como pegar aqui, mas... Dá pra pegar, parece Sumiu aquela minha manchestra Ó, tem uma katana no chão aqui da Michone Da Mikomi Ah, eu tô brincando Que isso, mamachão Ó esse lobo Ó uma tenda Acho que tá tendo evento aqui, hein, pessoal Tomar um tiro aqui ainda Tô sentindo isso Primeiro eu vou dar uma varrida aqui no local Ver se não tem ninguém O lobo, filho da puta Não para de gravar Um black hole aqui Aqui mais um... Um Winchester Mais uma munição de Winchester Deixa eu fazer um negócio que eu não fiz ainda Porque eu sempre esqueço de fazer este cu Que é botar pra ele recarregar num pé de um aqui Porque senão eu... Eu corro pelo R, né, pessoal Aí, ó Que cu Por que tá recarregando aí no filho da puta Pelo R Ah, agora não tá mais Botei pra ele não recarregar pelo R Porque eu corro pelo R Ó aqui tinha uma Ursinho 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 Eu amo você É o mais bom Ai Ui, ui Vamos ver o que tem aqui Nada Vamos ver o que tem naquelas tendas agora Mesmo com o lobo Ivano, like a Bowser Vamos ver o que tem aqui Mas eu tenho outro lugar ainda Ota que o pariu Quanta coisa bonita aqui De item Vamos pegar uma M4 aqui Vamos encher de... Cadê a munição de M4? Eu peguei M4 e não tem munição pra essa porra? Como é assim, Jesus? Agora eu estou com o inventário cheio Mochila do Ted Agora eu estou com o barulho Vamos ver o que tem pra cá Ó, céu É o céu Estamos no céu Jesus, estou chegando Nossa, muito claro Aqui Que local claro, velho Que local claro, velho Ó, alô bem, velho Não, revolts? Revolts Revolts Ó, mais munição aqui Vou parar de pegar munição Senão o pessoal vai ficar me xingando ainda Pô, Fred, você não faz nada no vídeo Só pega munição Ah, isso eu tenho que pegar pessoal Night Vision Vou deixar aquelas Aquelas spas duas ali Senão eu vou falar que é uma lapelona também Que eu não deveria usar Aqui eu estou ligado MP5 Infilled Não, eu estou com minha kite de 16 de munição aqui Ai, ai Ui, ui, ui Que frio Verdade Tá muito frio aqui No sul Como é que está no norte Winter's coming Literalmente, está vindo mesmo o inverno Nossa, por isso que eu tive uma pessoa aqui Estou louco Vamos ver aqui mais para lá Se não tiver nada, a gente vai para a próxima área Que é muito louca Ó, tem um negócio de avião aqui A gente atravessa aqui os negócios Sobrenatural Tem quantos online? 10 Não, mas o pessoal depois de ver esse vídeo aqui Vai lotar o servidor que eu estou ligado O servidor aqui é loucão Olha só, véi Legal, né? Aham Eu adivinha, amor Eu esqueci o É GoArea69, né? Não, é É com dois O Não, não GoArea69 É? É GoArea69 Não, GoArea69, desculpa GoArea69? Tá Não é É, é, é GoArea69, boa mozão Eu tenho Alzheimer's Esqueci isso daí Capaz Vamos ver O que que é isso aqui Acho que deu um TP errado, hein? A gente não está na área 69 aqui A gente está no Em San Fierro Olha só Eu não vou nem perguntar por que é a área 69, né? Enfim É, eu também não sei por que o nome É tão lindo Olha só Aqui embaixo do lugarzinho Então vai Dá pra subir isso aí? Olha, eu acho que não Acho mesmo Sim Que louco Depois tem a LLW também, né? É Vamos lá pra outra Isso aqui não vi nada demais Isso daqui LLW Isso daqui é uma Cidade loucona aqui Toda modificada Fort Carson Tô esperando encontrar alguém aqui Venham para o Fred Não vi É muito legal É bom? É Eu gosto disso Eu vi uma pessoa correndo ali Uma pessoa minha Acho que Era um zumbéco Eu tô ficando louco Só pode Tô vendo pessoas É Obcecado por morte Assim, porque matar as pessoas Tô vendo pessoas Correndo Que desespero É esse meu, hein? De querer uma tapleira Pegar uma morfina aqui Se alguém quebrar uma pata Quando eu já posso Me curar Olha só Dá barulho de mochila Nossa Dá barulho de mochila Toma somente de mochila Tipo É verdade, né? Que louco, né? Não, é Tipo Como é que eu posso dizer? Eu tô com mochila Ela tá aqui, ó Não tá Não, não tô Não Aqui, ó Awee tem isso Mas não tem mochila aí não, mano É, mas o jogo Considera como se tivesse Uma mochila ali Magic kit Bah, agora Ai, ai Acabou os Os delícia kit aqui Pra nem poder recuperar a minha vida Armas do Inchester Mata até demônio Mata até demônio Vamos bater um pézão até lá 5-1 é lá na frente Lannister na frente A pessoa não vai nem entender Eu acho Essas piadas que a gente tá fazendo Pois é Ah, mas acho que uma grande parte deles Também deve assistir, né? Game of Thrones É uma série que tá na moda agora É Infelizmente Que nem Arrow, né? É, pior Quando a gente assistia Ninguém assistia Daí a gente começou a assistir Arrow Daí todo mundo Lançamos moda Assistir Arrow É, a gente lançou essa moda do Arrow, amor Claro Olha só que área linda Que bonito este lugar Eu sinto Um ar super puro Passando pelas minhas narinas aqui É como se eu estivesse em um lugar Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim como? Tipo, como se eu estivesse em um lugar Ah, é Entendi agora Olha, achei que você era uma pessoa Infelizmente você não Você era uma pessoa Ah, tá Que você era É? Que tu Na cabeça Eu entendi que fosse Era Não, não Olha os copyright, mano Vai ficar cantando as outras músicas Vai dar copyright no vídeo Sério? Não, tô brincando Acho que não dá Acho Não tenho certeza Espero que não dê Falei Galera, evento, gang 1 Nossa Bom, pelo Rue, BR É Dá pra levar o nome dele Vem a sério Pelo que ele fala Ih, essa série é esse coisa Deu modificado também Tô vendo um coach lá na frente Vamos pegar um cover no coach Vamos pular que nem o coelho aqui Eita Vem um raio, né Olha que carro bonito Sabe o DJ, será? Búfalo Ele é o búfalo Ih, falta roda Tank parts Engine Falta tudo nesse carro Falta tudo Olha, acho que não tem cerca Nessa série 51, velho Como é que a pessoa se protege de tiros Aqui, hein Me explica isso Olha só Que loucura Ela tá um pouco mais expandida Ai, ai Eu já ia puxar Não, porque eu vi que era zumbi Não O cara falou FF 1493 51 dominada Eu não entendi o que ele quis dizer com isso Eu entendi só o final 51 dominada Eu não sei se eu tô no lugar certo Pergunta pra ele se tá Que que é esse F, não sei o que É, ele se é Uma boazeira Vamos entrar no 51 aqui Deve ter dado um nome pra 51 Aparei Bora Atenção, corre nas veias Aquele momento que sua mão começa a soar Se fosse eu nem tá preocupado Eu sei que eu vou revés O inimigo pode estar em todo lugar Pode estar atrás de você Pode estar na sua frente Eu vi um fadezinho ali embaixo Talvez possa ter alguém ali embaixo Não tem ninguém aqui Eu souano de medo Vamos ver Eu tô aqui Aqui tem um Aqui tem um na Em Las Venturas Nossa, aqui tem uns 4 juntos ali Deve ser tudo amigo Aqui um maicão Mas eu tô sem nenhum carro, né Ficou difícil de ir pra lá Eu acho que é isso daí, pessoal Tá, aí os TP loucos que eu mostrei pra vocês Essas áreas legais Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Infelizmente Não deu pra encontrar ninguém Olha só Tô lá no sertão Na 51 aqui E o pessoal tá cortando cana lá na cidade Então Muito longe mesmo Pra ir pra lá Tô sem nenhum veículo Se eu usasse TP Eu ia pra Pra Los Santos Ia parar Pô, qual que é Los Santos? Aqui é Los Santos Ia parar Porra, cadê a Glove Street? Ia parar aqui, ó No máximo E tem um cara lá no pier Ia dar muita mão Corre até lá Dois caras, na verdade Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, então Não esqueçam de deixar aquele joinha Aquele favorito Queria agradecer também A presença do meu amor Nesse vídeo de hoje Obrigado, mozão Seja bem-vinda E é isso daí então, galera Valeu Falou Até mais Repetindo na descrição do vídeo Pra você jogar Um grande abraço Tchau Tchau Tchau